Faltam cinco dias. Não quero ver ninguém parar daqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho de novo. Sem violência, do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem embaixo do cofre, pega grana. A gente tá fazendo um negócio da China. Tamo trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Isso aí que diz, sustentam terra. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não pegam. O senhor nem desconfiou que o banco central estava sendo assaltado. Assaltou tudo escorado, até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo até hoje. Tamo junto, hein? Tamo de ricos. Deus, seu filho. Mas quem é essa gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sou a mulher do baralho. Essas horas me dá o maior orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana que não tinha um passo. Carro ou imóveis. Porra, rapaz, tu não pode entrar aí. Escuta isso aqui. Vamos começar a queimar muito dinheiro. Por pouco tempo. Uma pequena redistribuição de rena. E aí E aí Obrigado.